Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho com o Do It Yourself DIY Gente, acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui na história do canal, sei lá, a segunda talvez Eu não sou uma pessoa, tipo, mega dos paranauê de artes manuais e tudo mais Porém, eu tive a ideia de fazer esse quadro incrível que vocês estão vendo aqui Espero que vocês também achem incrível, porque eu achei incrível, entendeu? Todo mundo tem que achar incrível E de onde surgiu essa ideia? Eu tinha visto um quadro parecido com esse na Tokstok Só que lá estava com um adesivo cru, vocês vão ver que eu usei o adesivo aí É um adesivo love, ele estava assim dividido em dois quadros Aí eu comprei porque eu ia fazer igual em casa Aí eu fiquei olhando para aquele love, o love olhando para mim, olhando para o love Falei, gente, por que não dar um incrementado e tacar um glitter nisso? Deixar brilhante, né? Porque a gente gosta de um brilho E aí surgiu a ideia e deu certo, gente Gostei, se eu não tivesse gostado não teria postado esse vídeo Mas deu certo, foi super trabalhoso Mentira, gente, foi super fácil E super baratinho Dá para fazer com outras opções mais baratas também Então, ó, não tem erro, não tem desculpa para não fazer em casa Quer saber como eu fiz esse quadro maravilhoso aqui? Um love todo purpurinado? É só continuar assistindo ao vídeo Bom, galera, então vamos lá Eu vou precisar do adesivo love, mas aí você pode usar o que você quiser Esse aí eu comprei na Tokstok Glitter, tesoura, pincel e cola branca escolar normal Eu começo colocando o meu adesivo num papel Na verdade esse papel é tipo um sulfite gigante Porque eu não queria que ficasse muito grosseiro Porque depois ainda vai na cartolina E aí eu começo a passar a minha cola então Confesso que eu estava com um pouco de receio Porque o adesivo era plastificado E eu fiquei com medo da cola não pegar Mas no final deu tudo certo e funcionou Ainda bem É bem importante que você passe a cola direitinho dentro do love Para não vazar o glitter na hora que você jogar em tudo E aí a gente começa a parte legal, a parte divertida da história Que é jogar glitter no love ou na mensagem que você quiser, enfim É só espalhar o glitter Eu escolhi esse glitter meio bronze Porque eu acho que tinha mais a ver com o fundo Que era meio dourado, né, envelhecido Então eu achei que funcionaria bem Mas você pode escolher a cor da sua preferência Pode ser rosa, preto, vermelho, verde, enfim Você escolhe Você que manda O love é seu, você faz o jeito que você quiser Bom, eu usei ao total 5 potinhos de glitter Sem sobra Porque vocês vão ver aí Foram 3 demãos Então eu fiz tudo isso pela primeira vez Espalhei todo o glitter Esperei secar e depois fiz mais duas vezes Bom, aí como vocês podem ver Eu fui espalhando o glitter por toda a palavra No caso, eu já falei, né, vocês estão lendo também Minha palavra é love Aí depois disso Eu fui tirando o excesso E aproveitando pra Passar o glitter no lugar que não tinha dado Porque era a primeira demão Tava do potinho Então não rolou pra tudo E aí foi super simples Eu fiz isso Tirei todo o excesso Coloquei num copinho E isso facilitou muito Nas próximas camadas Pra tirar do copinho Pra jogar do copinho no love Foi muito mais fácil Ah, isso é bem legal Eu tirei toda a parte que tava fora do love Já fui fazendo todo o arremate Com o cotonete Porque assim não tinha perigo do glitter Grudar em lugar que não deveria Deixei secar por umas duas horas E lá fui eu pra segunda camada Misturei um pouquinho de cola branca com água E fui passando novamente E depois O que a gente faz depois de passar toda a cola? Jogo o glitter novamente Brinca tudo de novo Faz toda a confusão de novo Joga o glitter em cima de toda a palavra Mexe pra pegar em todos os lugares Tira o excesso E deixa secar novamente Eu deixei secar por mais duas horinhas Pra não ter perigo E não estragar o que a gente tava fazendo Bom, e aí depois de secar essa segunda camada A gente vem para a terceira camada Bom, aí no caso ainda estou na segunda Tirando o excesso Mas rapidinho aí, ó Já esti... Ah, isso é importante, hein Tem que tirar... Fazer o arremate novamente com o cotonete Gente, bem meticuloso Vocês podem ver ali, ó Tava tudo fora E pra não correr o risco de estragar É melhor limpar Enquanto ainda tá molhadinho Pronto Terceira camada Terceira e última Ainda bem Mas é rápido, gente Não tem muito erro, não Então passei novamente a cola Diluída com um pouquinho de água Pra não ficar muito grossa E não ter perigo aí de estragar O que tá aí embaixo E novamente joguei o restante do glitter Que tava no potinho Balancei, balancei, balancei Pra pegar em todos os lugares E pronto Aí está o nosso love Que já ficou secando por umas 5, 6 horas Na verdade eu já deixei de um dia pro outro, tá E aí depois disso Eu vou cortar esse love do papel Pra gente passar pra cartolina Porque daí vai ficar durinho E vai dar firmeza dentro do quadro Dentro da nossa moldura, digamos assim Pronto Love cortado e glitterinado Eu vou pegar as minhas molduras Eu escolhi essas molduras também da Tokstok São aquelas tipo caixas, sabe Que eu acho que fica bem mais bonito Mas se você quiser economizar Pode usar a moldura normal também Medi a cartolina do tamanho exato das molduras E fixei com dupla face mesmo A cartolina na parte de trás das molduras Porque aí qual é o esquema Eu colo meu love Como vocês estão vendo aí Já fui medindo Colo o love Coloco na moldura E tá pronto Gente, não tem segredo nenhum Eu cortei o love De forma que quando eles estivessem juntos Eles formassem a palavra Mas se você quiser Você pode colocar junto Numa moldura só Enfim Vai do seu gosto Eu fiz exatamente da forma Como eu vi lá na loja Aí já tô colando Novamente com a cola branca O love na cartolina E pronto Agora é só colocar na moldura Gente, não tem segredo nenhum Coloquei na moldura Fechei E voilá Tá pronto o nosso quadro Não tem segredo É muito rápido e fácil de fazer E tá pronto Esse é o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado E reproduzam Bom galera Então tá aqui o resultado Dos meus quadros Eu amei E com certeza vai fazer parte Da decoração do quarto novo Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau 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 Tchau